Tem contagem regressiva. Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui, na estrada de Sintra. O rapto terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece-se, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia e respectivos desenvolvimentos estará a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anônimas no jornal Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitas de que possa não se tratar de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção literária de responsabilidade dos senhores Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão. A confirmar-se, será a estreia literária para essa e nem mais nem menos do que o primeiro romance policial português. Aguardamos desenvolvimentos.